É mais um dia de tristeza Uma cerveja numa mesa Mais uma decepção É mais um cigarro aceso Solidão e só desprezo E ninguém estende a mão Está angustiado Coração espedaçado E é só desilusão Sua vida é uma sofrência E o inimigo a tentação O dinheiro se acabou Os amigos se afastaram Parece até que é o fim Jesus é quem te ama Ele é quem cuida de nós Ele é quem cuida de mim Está na sofrência Está sem Jesus Está na sofrência Chame por Ele Ele é a tua luz Está na sofrência Está sem Jesus Está na sofrência Chame por Ele Ele é a tua luz Está agustiado Coração espedaçado E é só desilusão Sua vida Sua vida é uma sofrência Sua vida é uma sofrência E o inimigo a tentação O dinheiro se acabou O dinheiro se acabou Os amigos se afastaram Os amigos se afastaram Parece até que é o fim Jesus é quem se afastaram Ele é quem cuida de nós Ele é quem cuida de mim Está na sofrência Está na sofrência Está sem Jesus Está na sofrência Chame por Ele Ele é a tua luz Está na sofrência Está sem Jesus Está na sofrência Chame por Ele Ele é a tua luz Está na sofrência, está sem Jesus Está na sofrência, te ame por Ele, Ele é a tua luz Está na sofrência, está sem Jesus Está na sofrência, te ame por Ele, Ele é a tua luz Está na sofrência, te ame por Ele, Ele é a tua luz